Fala aí rapaziada, beleza mano, valeu pra atrapalhar a gente, mas é isso aí, tamo de boa mano E rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeo, e galera do vídeo hoje aqui, tô trazendo mais um vídeo de Assault Fire Mano, hoje aqui o bagulho é frenético, já tô opinando no moleque ali E véi, eu tô trazendo esse mapa aqui, que eu não sei qual é o nome desse mapa, não sei nem como é Mas tô aí com o Ninja, se apresenta aí Ninja E mano, vamos jogar, vamos jogar aqui, eu vou dar bala na cabeça desse Nilba mano, sem pena, tô brincando Não sei nem jogar esse direito aqui, ó, boa, já pegamos ali, já estamos 3 em barra 0, então tá bom Eita, Ninja sem dó, já invadeu a base dos caras ali, bota a cara pra eu dar um pré-fire Ó o cara aqui, já veio pulando aqui, feito um gato, vem, vem Vai dar cara mano, eu tô aqui atrás do tanque, o tanque me defende, vem Ó, já pegamos outro ali, só na frestinha Pera aí, pega um outro ali, só na frestinha Vem, vem, os caras dão a cara e voltam Acabou a bala Acabou a bala, Ninja, me dá uma arma aí mano Peguei a arma do cara ali, boa mano Sem nem tomar dano Calma que eu vou, mentira mano, 25, eu lutei, 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 lutei nada mano O cara tá lá em cima mano, vou sair logo daqui que ele tá de snip, não, 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 não mata não mano, não mata não Bolou o cara, me tem uma granada lá, mas as granadas aqui não chegam não, as granadas aqui é O moleque aqui, vem, vem Toma Vem, vem Vem, mano, é só na frestinha aqui ó Vem, só na frestinha ó, vem Caraca, o time da Retinja tá muito OP mano, os caras tão enfadendo a base ali, tá um negócio doidão Vem, vem, só na frestinha ó Ó, só na frestinha ó, só na frestinha aqui ó Acaba minha bala mano Pegamos aqui só na frestinha também Me tira, apapão mano, papou o frega ali, eu vou pegar uma arma aqui Pega a arma, uuuh, corre mano Tomamos só um daninho Um daninho nada, eu tô com 16 de HP mano Me tira, eu acho que eu tirei o capacete Os caras não dão a cara no mesmo canto nem a pau mano Toma, só na frestinha Eita pila, 350 do moleque Mano, esse bagulho da frestinha tá dando certo Tem não, olha, só na frestinha Mano, tô falando o que? Só na frestinha, leque Olha, olha mano, vem Vem que é só na frestinha aqui, mano Ó, só, mano Meu Deus, cara, o que é isso, véi? Só na frestinha, mano Cadê os caras, mano? Pegamos aqui só na frestinha Pegamos aqui só na frestinha também Vem Olha Ah, o moleque tá pensando que Toma, só na frestinha Eu vou invadir, mano Tô com raiva agora Eu vou invadir Sem pena agora Ah, mano, tem um x-pop Pegamos aqui Ausente Ausente Caraca, que trem de acampar Os dois moleques Eita festa Eu quero ver se não tem nega ali em cima, mano O bagulho tá louco É só na frestinha aqui, mano Passar a granadinha tabelada aqui Ó, ver se pelo menos a granadinha vai Olha Olha aqui Granada aqui foi tabelada OP Eita, nem saiu, já tomou na frestinha Eita Olha Ui Mega kill, mano Ah, me tira, mano Me tira Eu vou marotar aqui Eu vou marotar aqui Deixa eu vir Toma Ah, mano O cara vai nascer de respawn Vai, vai, vai Corre, corre, corre Boa, mano Ixi, mano Só isso, velho Agora eu vou ter que dar o reload E vou ter que segurar, mano Só tem 10 balas Deixa, deixa eu subir, vem Caraca Vai, vai, vai Pistolinha, bora pistolinha, bora pistolinha O louco, mano Pega aqui Dá um kickscope no moleque Pegamos o kickscope no moleque Menino, vem, vem Não erramos o kickscope no moleque Vem, vem, vem Não, não, não Erramos também o kickscope no moleque Vai, pistolinha, vai, pistolinha Não, não, não Morri, mano Deu um negócio ali Carniceiro Eu sou carniceiro, mano Caraca, eu sou carnista Eu sou carniceiro, velho Ó o moleque ali Tá levando todo mundo, mano Ei, sério mesmo O time de lá Tá OP, viu, mano Eita Afim, mano Agora os caras começaram a me matar Não, mano Não Como é que pode um negócio desse, mano Ó o cara ali É não É o cara do cara do time, mano Não Pode deixar não Mete bola E aí, começaram mesmo Aqui, já tá tirando dano Olha Toma, na frestinha, mano Na frestinha Quanto tu dizendo Toma, na frestinha, mano Na frestinha Pensei que ia dar um Prefirezinho lá Mas não deu não Eita A granada parece que é A granada parece que é pesada, mano Parece aquelas bolas Quando o cara é guri Bola de meia, tá ligado Peraí Ó o cara lá Ó Tá dando bobeira, Lec Vai dar a cara de novo Vou dar um H assim Mano É só na frestinha, Lec Eu só aceito matar Pela frestinha aqui Ó Vem Ah, mano Mentira Mentira Que eu não matei Caraca Tá aí Eu e o moleque Sofrendo aqui Pra ver quem pina mais Mentira Que eu dei o tiro primeiro, mano Vai, vai Aparece lá Eita, mano Agora o negócio Apertou, né Eita Agora Pegamos a lei Já na frestinha Mano Tô dizendo o que Mata Mata Ixi, mano Deu não Deu não Quatro balas Op Ninja Me dá uma arma aí, Ninja Segura aí, parceiro Vou pular aqui Ah, mano Faz isso não Eu já tô sem arma Cadê as armas dos caras, mano Acabou a bala Mentira, mano Acabou as balas de tudo, Lecão Não, agora eu já peguei Agora Vai pra merda Olha lá Vai, mano Dá a cara Dá a cara, mano Só na frestinha aqui, ó Eita Top Ah, mano O moleque O moleque Se ligou Olha Vai, mano Eu sei que tu tá Com a cara lá Vai, mano Vai, mano Vou dar na frestinha aqui, ó Vai, vai Ah, mano Os caras ficam embaçando Tira a cara Dá o, mano Aí, pegou lá em cima Bem direitinho Bora, cadê, mano Agora os caras sumiram Ninja O maroto tá aqui, mano GG GG Agora é GG Subi aqui é GG Eu subi aqui é GG, mano Bora, Ninja Eu e tu Entrou aí A gente já mete bala Vai, Ninja Boa, moleque Eita Deu merda, Ninja Ai, Ninja Deu merda, mano Ô, rapaziada Então, mano Se você gostou aí Deixa aquele like maroto Se você puder me ajudar Compartilha esse vídeo Pro colega teu Que é mais importante, mano Manda lá Pode mandar Olha esse noob Jogando a sua do Fire, mano Manda lá Que ele vai dar uma sustida E eu vou agradecer, beleza Ninja Se despede aí E, rapaziada É isso aí, mano Curta minha página do Facebook Que tá aí na descrição, hein, mano Só na frestinha Fui, rapaziada Valeu Fui Fui